Hello everyone! Fala aí, galerinha do Instituto Santa Maria, tudo bem? E aí, a primeira aulinha, vocês gostaram? Aproveitaram bem? Hoje vocês terão a segunda aula de vocês e nós vamos fazer uma leitura de texto, tá? E na sequência nós teremos um exercíciozinho que será baseado em cima do texto. Nessa leitura de texto nós vamos falar um pouco sobre a história da família real britânica, tá? E também nós vamos ver algumas palavrinhas novas e a pronúncia de todas elas, ok? A página está aqui do lado, tá? Para vocês me acompanharem. E eu peço que vocês prestem bem atenção para que a gente consiga fazer o exercício, ok, gente? Então vamos lá, let's go! Bom, pessoal, vamos fazer agora a interpretação de texto, tá? Coloquei para vocês esse texto que está no livro de vocês, no livro de atividades. Vocês já sabem qual é a página. Eu sublinhei para vocês umas palavrinhas em vermelho e outras em verde para dar a informação, tá bom? Eu quero que vocês façam a leitura comigo, repitam comigo e eu vou fazer na tradução, ok? Coloquei as linhas do lado, tá? De 1 até a 16, para a gente não se perder, tá bom? Então vamos lá. Royal Family Tree. Royal Family Tree. Árvore genealógica real. A palavra tree lá no finalzinho é árvore, tá? Mas a gente lê como genealógica, eles chamam a árvore da família, tá bom? Vamos lá, primeira linha. Prince William is the eldest son of the prince of Wales and Diana, princess of Wales. O príncipe William é o mais velho, tá? Filho da princesa de Wales e Diana, princesa de Wales, tá? The duke was fifteen years old when his mother was killed in a Paris car crash. O duke tinha quinze anos de idade. Ó, na terceira linha, gente, nós temos o was, que significa tinha, tá? Então ele era quinze anos, em inglês a gente não fala o verbo ter, tá? A gente fala o verbo ser. Was é do verbo be no passado, né? Então tinha quinze anos. Quando sua mãe, olha só, na quarta linha, was killed. Killed. Não se lê essa letra E, tá? Depois do L. Killed. Então sua mãe foi morta, ela morreu, tá? Num acidente de carro em Paris. He went on to study at St. Andrew's University when he met his future wife, Kate Mildenton. Então, ele foi, tá? Went, na quinta linha, o verbo no passado de ir, estudar na Universidade de St. Andrew's, tá? Quando ele encontrou, olha lá na sexta linha, gente, met, é o passado de meet, tá? Ele encontrou, lembrando a frasinha nice to meet you, então essa palavrinha é o passado de meet, tá? Se pronuncia met. Met his future wife, então sua futura esposa, Kate Mildenton. Ponto. Os anos em inglês, gente, a partir do ano 2000, ou você pode falar 2000 e o número menor, como, por exemplo, 2001, 2002, 2003, né? 2000, 2003, você pode falar também os algarismos 2, tá? 20 mais 11, fica 2011, 2011, tá? Tanto faz. Então o casal se casou, tá? We were married in 2011. 2011, on his 21st birthday, he was appointed a conselhor of state. Então, ó, em seu primeiro, vigésimo primeiro aniversário, ele foi indicado, appointed, was appointed como conselheiro de estado, tá? Então, standing in for the queen on official occasions, on official occasions. Então, ó, ele foi, ele substituiu no caso, tá? Standing, é, substituiu a rainha em ocasiões especiais. Olha só, de 21 anos o príncipe, ele substituiu a rainha em ocasiões especiais, que bacana. Vamos lá pra décima linha, tá? He and his wife had their first child, George, in July, 2013. Então, ó, ele e sua esposa tiveram seu primeiro filho, George, em julho de 2013, tá? Primeiro filho deles. Décima segunda linha. Então, ó, o príncipe George é o terceiro da linha do trono, depois de seu pai e o avô, tá? Então, o príncipe George, ele é o terceiro da linha, tá, gente? Então, vem o avô, que é o príncipe Charlie, vem o pai dele, né? Que é o William, e depois vem o George. Então, ó, diz aqui o seguinte, ó, o seu nome completo, George Alexander Lewis, foi anunciado dois dias depois do seu nascimento. Então, a gente só sabia que ele era George quando nasceu, depois disseram o nome completo. Então, ó, a duquesa de Cambridge deu a luz, gave birth, seria dar, o pé da letra, dar aniversário, hum, não dá aqui, né, gente? Então, é dar a luz, tá bom? Gave birth to their second child, do seu segundo filho. Uma menina, baby girl, em inglês a gente não tem uma bebê, eles não têm essa palavrinha, tá? Então, eles usam a baby girl, que é uma menina. On 2 de maio de 2015, at St. Mary's Hospital in London. Então, em 2 de maio de 2015, no Hospital de Londres. Então, o duque e a duquesa chamaram, né, named her, chamaram-na de Charlotte Elizabeth Diana. Então, diz o seguinte, gente, ela é a quarta da linha, né, do trono, como eu falei pra vocês, tem lá o George, que é o terceiro, ela é a quarta da linha do trono. Ela é conhecida, ó, is known, is her, royal, highness, princess Charlotte of Cambridge. Então, ela é conhecida como sua alteza real, a princesa Charlotte de Cambridge. Muito bacana a historinha, né, gente? Então, vamos lá ao exercício agora. Let's go! No exercício nós temos, gente, letra A, B, C, D. Bem facinho, tá? A historinha é bem bacana e o exercício é bem facinho. Bom, vou ler pra vocês e traduzir, tá bom? Letra A. What's Prince George's full name? Full name, vocês sabem que é o nome completo, não é? Então, qual é o nome completo do príncipe George? É só vocês procurarem lá no exercício, tá bom? No texto, perdão. How old is Prince George? Qual a idade do príncipe George? Tô perguntando, tá? How old é a expressão pra perguntar a idade em inglês. What is ou are, não é? Princess Charlotte's middle name. Qual é o nome do meio, o sobrenome da princesa Charlotte? E o por último, how old is Prince George Charlotte? Qual a idade da princesa Charlotte? Vamos lá pra ver, vocês dão uma pausa, tá, gente? Procurem dentro do texto e na sequência eu coloco a resposta pra vocês, ok? Let's go! Então, ó, a letra A agora, qual é o nome completo do príncipe George, ó, é? It's, é, tá? Em inglês a gente não escreve é, só com is, tá? Tem que colocar o it's. It's George Alexander Lewis, tá? Muito facinho isso daí, não é? Vamos pra letra B. Letra B nós temos how old Prince George, o príncipe George, qual a idade? Aí diz aqui, ó, como a gente não sabe o ano que a gente tá vendo o livro, né? A gente não tem como saber a idade dele, a depender do ano. Então, it depends on the date. Então, depende da data, tá? Depende da data. Precisa colocar o it na frente também, tá? It depends on the date. Depende da data. He was born in July 2013. Ele nasceu, não é? Ele tinha nascido, ele nasceu em julho de 2013, tá? Então, calculem a data aí, né, gente? Das sete anos, né? Vamos pro próximo agora. What is our Prince of Charlotte middle name? Olha só. It's Elizabeth Diana. Olha, ela ganhou o nome da vozinha dela, né? Era a princesa Diana, tá? Então, ela tem o sobrenome lá no finalzinho, ó. Elizabeth Diana. It's. Novamente, nós temos que colocar o it na frente, tá? Facinho essa questão, né? E por último, também, a idade da princesa Charlotte, né? Também depende da data. It depends on the date. She was born in May 2015. Então, ela nasceu em maio de 2015. Ela tem cinco anos, né? Ok, pessoal? Let's go bacaninha, não é? A tarefinha. Vamos pro próximo passo. Bom, pessoal, chegamos ao final da segunda aula da gente, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam de chamar seus irmãos, seus pais, pra dar uma olhadinha e pra aprender também com vocês, tá bom? Lembrando que quando sair de casa, usem a máscara e quando chegar em casa, usem o álcool gel, tá? Em breve, a terceira aulinha será enviada pra vocês e vocês serão avisados anteriormente, ok? Bye, bye. See you later. Até a próxima.